Nesta quinta-feira, dia 2, a Prefeitura de Niterói começa a fazer a vacinação da terceira dose para todo mundo acima de 18 anos. É muito importante completar essa dose de reforço. Nós sabemos que nós estamos bem avançados no processo de imunização da população de Niterói, mas é muito importante que cada um faça a sua parte. Se você estiver totalmente imunizado, você se protege e protege as outras pessoas que convivem com você também. Então, informe-se através das redes sociais da Prefeitura sobre aonde tomar vacina, como fazer. Então, proteja-se e proteja as pessoas que convivem com você.